Novena de São Miguel Arcanjo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, o primeiro entre os anjos de Deus, guarda e protetor da Igreja Católica, lembrando de que Nosso Senhor vos confiou a missão de velar pelo Seu povo em marcha para a vida eterna, mas rodeado de tantos perigos e ciladas do dragão infernal. Eis-me prostrado a vossos pés, para implorar confiantemente o vosso auxílio, pois não há necessidade alguma em que não possais valer. Sabeis a angústia porque passa a minha alma. Ide junto a Maria, nossa Mãe muito amada, ide a Jesus e dizei-lhe uma palavra em meu favor, pois sei que eles nada vos podem recusar. Intercedei pela salvação da minha alma e também agora, por aquilo que tanto me preocupa. Faça seu pedido. E se o que peço não é para a glória de Deus e bem da minha alma, obtende-me paciência e que eu me conforme com a vontade divina, pois sabeis o que é mais do agrado de Nosso Senhor e Pai. Em nome de Jesus, Maria e José, atendei-me. Amém. Nove glórias ao Pai, em ação de graças por todos os dons concedidos por Deus a São Miguel e aos nove coros de anjos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminamos o nono dia da nossa novena Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém